Hoje eu vou dançar, não tenho hora pra voltar Vou pra Vila Jutaí, em Bragança Vou reunir minha galera, porque vai ser pressão Tradicional festa de Santo Reis, arrasta a multidão E o show fica por conta do incrível Gaia Saldi Com os DJs, Ricardo, Maluquinho e Ronilson Pai Sempre na organização, de Carlos Pessão Vem sentir muita emoção, nesse festão Tão cocaqueado, detonar aí DJ Na tradicional festa de Santo Reis Tão cocaqueado, detonar aí DJ Na tradicional festa de Santo Reis Vou levar lá pra dançar, eu não tô nem aí O caqueado rola solto na Vila Jutaí Eu vou levar lá pra dançar, eu não tô nem aí Na tradicional festa de Santo Reis, na Vila Jutaí DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Hoje eu vou dançar, não tenho hora pra voltar Vou pra Vila Jutaí, em Bragança Vou reunir minha galera, porque vai ser pressão Tradicional festa de Santo Reis, arrasta a multidão E o show fica por conta do incrível Gaia Saldi Com os DJs, Ricardo, Maluquinho e Ronilson Pai Sempre na organização, de Carlos Pessão Vem sentir muita emoção, nesse festão Tão cocaqueado, detonar aí DJ Na tradicional festa de Santo Reis Tão cocaqueado, detonar aí DJ Na tradicional festa de Santo Reis Vou levar lá pra dançar, eu não tô nem aí O caqueado rola solto na Vila Jutaí Eu vou levar lá pra dançar, eu não tô nem aí A tradicional festa de Santo Reis Na Vila Jutaí